O primeiro carro turbo de fábrica do mercado brasileiro está completando 30 anos em 2024. É esse aqui, o Fiat Uno Turbo, que foi lançado exatamente em fevereiro de 1994. Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo e relembrar por que esse esportivo foi tão marcante para a história da indústria automobilística nacional. Vem comigo! Bom, antes da gente continuar o vídeo, eu só vou pedir aquela já tradicional gentileza de você deixar o like, o joinha no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e acionar o sininho para receber as notificações. Em relação ao Fiat Uno Turbo, durante o lançamento em 1994, o comprador podia escolher entre essas quatro cores. Amarelo Ginestra, Amarelo Exploid, Preto Etna e Vermelho Monte Carro. E esse carro vinha com um visual exclusivo, muito diferente das demais versões. A começar pela dianteira, que tem um para-choque exclusivo. Eu achava, na época que esse carro foi lançado, eu me lembro do lançamento, lembro do impacto que esse carro causou, uma versão esportiva do Uno Turbo, mas eu achava esse detalhe aqui dos faróis de neblina destacados um pouco estranho, um pouco esquisito no carro. Hoje em dia eu acho muito legal, dá um charme, dá a diferença do carro, basicamente aqui na frente. É isso, ele tem também um emblema de identificação, tem a grade exclusiva. Nas laterais, a diferenciação visual do Fiat Uno Turbo continua. Ele tem esse body kit que era exclusivo, com as molduras plásticas nos paralamas, os spoilers aqui lateral, um emblema turbo com muito destaque, porque afinal era o grande diferencial desse carro. Esse adesivo aqui, que é interessante, ele faz um prolongamento aqui do vinco do capô. Tem um adesivo em referência à injeção eletrônica também, porque em 94 esse item ainda era raro no mercado brasileiro. Muitos carros ainda vinham equipados com carburador. E aqui na parte traseira, o Fiat Uno Turbo tem o para-choque exclusivo também dessa versão. As lanternas fumê, o emblema de identificação, claro, e o spoiler no topo da tampa. Um detalhe muito curioso sobre a versão Turbo está aqui no porta-malas. Apenas nessa versão da primeira geração do Uno, o step vinha posicionado aqui. Não sei se você se lembra, mas nas outras versões ele vinha no cofre do motor, justamente para poupar espaço aqui. E, consequentemente, o porta-malas dessa versão é menor, ele comporta só 207 litros. Era o preço a se pagar pela esportividade desse carro, uma redução no porta-malas. A linha do Fiat Uno já tinha tido outras versões esportivas, como a 1.5R e a 1.6R. Mas a versão Turbo foi realmente o ápice da esportividade desse modelo. Por causa disso aqui, desse motor 1.4 Turbo, que desenvolve 118 cavalos de potência e 17,5 kgfm de torque. Hoje em dia, esses números podem parecer discretos, mas a gente tem que pensar num contexto de 1994, quando um carro 2.0, um sedã grande 2.0, desenvolvia em torno de 110 cavalos de potência. E aqui a gente está falando de um esportivo compacto e muito leve, com 975 kgfm de peso somente. Então, com esse motor e esse peso, o Uno realmente tinha um desempenho muito interessante. As revistas da época constataram uma aceleração de 0 a 100 em torno de 9 segundos, uma velocidade máxima entre 190 e 195 km por hora, que são números muito respeitáveis até os dias de hoje, inclusive. Esse motor 1.4 Turbo é o mais potente que já equipou o Fiat Uno em toda a história, inclusive considerando também a segunda geração. E um detalhe interessante aqui do cofre é essa barra de amarração, que serve para aumentar a rigidez da carroceria e vinha de fábrica. No interior, a Fiat também promoveu várias modificações na versão Turbo em relação ao restante da linha Uno. A começar pelos bancos, que são esportivos, tem essas abas laterais bem largas, o apoio de cabeça vazado e esse revestimento em veludo, que é específico dessa versão. O volante esportivo também é exclusivo e, por fim, ele tem o painel de instrumentos, um painel muito completo, com destaque para o manômetro da pressão do Turbo aqui no meio. Outros detalhes curiosos são o cinto de segurança vermelho, que já tinha equipado a versão 1.5 R, e esse opcional aqui, que é o teto solar. Então, pessoal, estou aqui com os proprietários dessas quatro máquinas aqui. Como que surgiu essa admiração, essa paixão pelo Uno Turbo, gente? É, primeiramente, né, vem da nossa infância, né, quando a gente via as revistas, as quatro rodas, né, a gente via o lançamento do Uno Turbo, então já vem aquela emoção de ver um carro esporte no Brasil, o primeiro Turbo do Brasil, né, então já vem desde criança. Vocês contaram umas histórias curiosas, que às vezes a pessoa olha o Uno Turbo, ele tem esse visual diferente e acha que, de repente, foi tudo modificado, que o carro não era de fábrica, não é isso? É, é bem engraçado mesmo, a gente chega, quando a gente chega em encontros, né, de carros, desses carros, essa juventude aí, a turma dos vinte e poucos anos hoje, confunde. Esse carro tem um resfriador dos bicos, que é remédio, tem um desenho realmente de uma turbina, o pessoal acha que o carro é turbina de plástico, que o body kit é a gente que fez a tunagem do carro, que não acha que é original, essa cor, né, que é uma cor bem chamativa, que é diferente, acha que foi pintado e não saiu original de fábrica, e por aí vai, muita história legal se tratando de Uno Turbo. A gente estava falando, né, dessa coisa da época e tal, ele foi produzido só de 1994 a 1996, né, foram 1.801 unidades, né, na época, né, hoje em dia eu imagino que deve existir muito menos, né, torna esse carro ainda mais raro, né. Sim, a gente, nos grupos, né, tem dois grupos principais que são mais voltados para esses carros, a gente tem uma estimativa hoje de aproximadamente uns 500 carros em boas condições, né, que estão iguais a esses aqui, não muito mais que isso não. Então a gente vai agora para a melhor parte, dirigir o Uno Turbo. Eu já tinha dado uma voltinha e dirigido um carro desse há, sei lá, 10 anos atrás, talvez um pouco mais, e é mais ou menos como eu me lembro aqui. Ele tem uma posição de dirigir muito boa, isso é típico da linha Uno, né, o Uno tem uma posição de dirigir boa, uma visibilidade muito boa, né, isso também é característico desse modelo e também dos modelos dessa época, né, dos anos 90, muita área envidraçada, né. Essa tecnologia do Turbo, ela evoluiu muito nos carros atuais, o Turbo entra em ação muito rápido, né, às vezes 1.500 RPM, às vezes até menos, o carro já está entregando torque máximo, né. O Uno Turbo, não. O Uno Turbo, ele tem um lag muito acentuado de turbina, isso é característico também dessa época. E ela entra só por volta de uns 3.000 RPM. Antes disso, ele é um carro normal para dirigir, ele tem um desempenho muito ok, assim, um desempenho de carro 1.4 mesmo, né, não é nada demais. E isso, por um lado, é um ponto negativo, né, não é à toa que evoluiu, porque o carro fica mais sem força, né, nessa faixa mais morta de giros. Mas na hora que o Turbo entra, o carro dá uma arrancada grande, a gente até cola um pouquinho no banco, é bem gostoso, é bem diferente, né. É o legal de você ter um carro dessa época, né, o diferente. O Fiat Uno Turbo, ele tem várias diferenças mecânicas em relação às outras versões, não é só o motor Turbo. Ele tem também uma suspensão com uma calibragem específica, mais firme, para privilegiar a estabilidade. Ele tem também uma direção mais direta, a direção é sempre hidráulica nessa versão. E ele tem também um sistema de freios específico, mais parrudo, né, de maiores dimensões, para ficar a altura do desempenho do carro, né. Ele tem discos na dianteira e tambores na traseira. E esse sistema de freios do Uno Turbo veio do Tempra, justamente porque ele usava os discos e os tambores de maior diâmetro. Um detalhe é que esse freio desse carro não tem ABS, que é uma coisa impensável nos dias de hoje, né, ainda mais no esportivo. O Fiat Uno Turbo, ele tem um câmbio manual de cinco marchas, como as outras versões, mas ele é um câmbio diferente, com outras relações e tal. Eu, aqui nesse contatinho que a gente teve com o carro, eu gostei dos engates, né. Esses carros mais antigos da Fiat, eles às vezes têm uma má fama, de ser difícil de passar marcha. Nessa versão aqui, pelo menos, não. Tudo bem tranquilo, os engates são precisos. Realmente é uma experiência gostosa dirigir esse carro. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tanto quanto eu. O que vocês acharam? Deixem aí no comentário. Aproveito também para agradecer os proprietários dos carros que tornaram esse vídeo possível. E continue acompanhando aqui o canal, que tem sempre vídeo novo, sempre novidade. Muito obrigado, tudo de bom e até a próxima.